Bom! Palmeira! Palmeira! Marca a cara desse garoto aqui, ó. Vai fazer um gol hoje. Se Deus quiser. Bora, Palmeira! Chega! Vamos lá, Palmeiras! Próxima dos caras hoje, hein? Eu sabia que eu ia te encontrar, amigo! Ah, já veio! Camelinho hoje de novo, hein? Bonito, como sempre. Hoje vai fazer gol de novo, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Amém! Amém! Você viu só, o cabelinho não muda o penteado. Olha os caras aqui meio... Esse Marcelo, né? Só corneta, ele só corneta. Vamos com intensidade aos pontos, aí! Aê, lateral do pé! Boa! Acelerou um pouquinho, vai! Passa o calcanhar, aqui pra acelerar o passo. Dá o passo firme, vai, bora! Não tem o outro palco! Porque o time só se completa, o time só se completa quando joga forte e marca o time adversário forte. Vocês tiveram do primeiro ao último minuto essa atitude. Então tenham hoje, que nós acreditamos em vocês. E vocês sabem do potencial de vocês. Vocês sabem aonde vocês podem chegar. Então façam por merecer do último, do primeiro ao último minuto. Aquela pegada que vocês fizeram. Não deixe o adversário jogar. Tá bom? Vão com Deus, que Deus acompanha todos vocês. Vão com Deus, que Deus acompanha todos vocês. Não tem o adversário jogar. Vão com Deus! 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 Um abraço! Só tem para avisar todo mundo aí, porque um correu pelo outro, rapaziada, e se continuar assim vai ser difícil, o grupo que nós temos aqui, 30, 25 jogadores são fodidos, então não pode deixar cair não, rapaziada, vamos descansar bem, se alimentar bem, todo mundo de parabéns aí, não vamos deixar cair, vamos começar a jogar em grupo de novo, rapaziada, porque um precisa do outro aqui, mais uma vez, falta 3 jogos, para nós estar lá no pacaembol, 3 jogos, vamos todo mundo unir de novo aqui, porque o que passou, passou, vamos pensar no próximo jogo, descansar e pensar no próximo jogo aí, Senão não vai adiantar de nada, entendeu? Bora lá!